Atitude Records Music Eterno Stress Let's go Tenho sangue frio, IP Music tá na veia Cantar comigo, metes em risco a tua plateia Levo tantos niggas, tipo Tolles da boleia Enquanto dizem que são playas, mato essas cadelas Que pra eles são donzelas Bum bum, que me leva não nenhum Como tantos rappers, não consigo ficar de jejum Bum bum, não vos vejo nem com zoom Enquanto falam que são best pra matar um por um Não me bato muito, eu sou playa até a espinha Me metem com o melhor da tua cru e verás se ele pia Isso é infanticídio, vê se me tirem daqui essas crias Não me lembro de ter pedido namoro, mas ela diz que é minha Quando saio mato com precisão Podem me chamar de bala Aqui falas baixo muitas vezes Ou melhor aqui não falas Sou pobre, mais chino, mais que muito e rico Visto mais que muito e wish Mesmo quando visto, pata no cubico Se eu cantas bem aos olhos dos teus wish Tu só decepcionas Já eu, sou orgulho dos meus amigos Bro, evita contato Enquanto a ser best, respondo eu Porque esse assunto, não é contigo bro Evito dançar, sou rapper Toda uma de tupec Se for mulher tem que ser minha hoe Não gosto de ter best E eu sou fresh Como a Hugo Boss do meu chest Não pulso ouro Pra fazer companhia no fio que tá no meu neck Daqui a pouco sou magnata tipo Bill Gates Não te mexas muito Tenho malandros e mimosos na minha back E eu sou fly tipo M-Rage Pra matar esses rappers Não me mexo muito Eu lhes bondo apenas com back E elas querem o stress E eu digo hello Tipo like Liz Moço que mete esses niggas Boca fechada tipo Hello Kid Tô com o atual Mas pisco olho na hands E lhe digo Hello Kid Gosto de brasa e tu gostas de frescos Ya, tá mosquito Mandaram beef pro bab Mas ao IP Não responde pirralho Falar de beef comigo é shit Porque esses putos eu sou talho Entretanto com esse flush Faço pensar que são tantos wish E eu podia falar de hoe Só que deixo isso Peste wish Ando muito empolgado Com essa cena de terminar já o médio Agora dou barra Nas damas do ciclo abaixo Não gosto de wiz Armar dos espertos Levam barra E as damas deles papo A EPM trouxe muitas damas Quero ver se é mix também Me concebe Jimbo Tiddles Como você não há ninguém Não tô sozinho Tô com a Sagrada Tô com a Femme É o IPM Babi acredito em nós É que vamos conseguir subir com a Femme Pra ser sincero Nunca vos ouvi Yeah, yeah, yeah Seja sincero Há mais black click Yeah, yeah, yeah Sou fresco Causo arrepios Quase que não rio Vos matam quase o Bill Wipe for life Tenho sangue frio Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Wipe Stress Yeah Eterno Tchau 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 Tchau